Senhor, eu sei que eu preciso de ir em tua casa e te adorar Senhor, eu sei que eu preciso de buscar tua presença, eu sei que vou te encontrar Senhor, eu sei que eu preciso de ir em tua casa e te adorar Senhor, eu sei que eu preciso de buscar tua presença, eu sei que vou te encontrar Como o que me disseram, temos a paz, eu sei que eu preciso de buscar tua presença Olhando pro alvo Senhor, o que eu quero é te exaltar Senhor, o que eu quero é te louvar Senhor, em teus pés eu quero me prostrar Senhor, o que eu quero é te exaltar Senhor, o que eu quero é te louvar Senhor, em teus pés eu quero me prostrar Então adore, exalte, adora e vá Senhor Aleluia Senhor, eu sei que eu preciso de ir em tua casa e te adorar Senhor, eu sei que eu preciso de buscar tua presença, eu sei que vou te encontrar Senhor, eu sei que eu preciso de ir em tua casa e te adorar Senhor, eu sei que eu preciso de buscar tua presença, eu sei que vou te encontrar Aquele ponto certo é o pão dos apresos, o Senhor Boa ação do meu pé, o rei do meu amor Senhor, eu não me exaltar Senhor, eu quero te louvar Senhor, os meus apresos eu quero me gostar Senhor, eu quero te salvar Senhor, eu quero te louvar Senhor, eu não me exaltar Senhor, eu quero te salvar Senhor, eu quero te salvar Eu tenho que te adorar, Senhor Senhor, eu quero te salvar Senhor, eu não me exaltar Senhor, eu não me exaltar E aí Quero te cantar, te cantar, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Porque eu quero te adorar, Senhor. Porque eu quero te louvar, Deus. E amos aqui essa noite, Senhor, pra te louvar, pra te adorar na beleza da tua santidade. Independente de problemas, de situações. Essa noite te adoramos, Senhor, porque só o Senhor é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia. Diga-se, Senhor Jesus, eu te amo. Senhor Jesus, eu te amo. Senhor Jesus, eu te amo. Eu te adoro. E essa noite, eu não saio da minha casa pra ir no choro. Mas eu saio pra ir ao seu encontro, pra ir no culto, pra te adorar, Senhor. Senhor Jesus, eu te amo. Senhor Jesus, eu te amo. Senhor Jesus, o que eu quero é te exaltar, Senhor, o que eu quero é te exaltar, Senhor, o que eu quero é te exaltar. Senhor Jesus, o que eu quero é te exaltar, Senhor, o que eu quero é te exaltar, Senhor, o que eu quero é te exaltar. Senhor Jesus, o que eu quero é te exaltar, Senhor, o que eu quero é te exaltar, Senhor, o que eu quero é te exaltar. Senhor Jesus, o que eu quero é te exaltar, Senhor, o que eu quero é te exaltar, Senhor, o que eu quero é te exaltar. E te adorar, Senhor Aleluia Glória a Deus Glória a Deus